No fim deste mês, a Secretaria de Administração e Gestão e o DETRAN vão leiloar mais de 700 veículos. A expectativa é arrecadar cerca de 1 milhão e 200 mil reais. O primeiro será no dia 26 e contará com 400 carros e motos. A partir de amanhã, a população pode ir ao Leilão Manaus, na Torquato Tapajós, para avaliar os lotes antes de fazer a oferta. Para participar, é preciso levar RG, CPF e comprovante de residência. As compras são à vista e o prazo para regularizar os veículos é de 30 dias. Falta de infraestrutura e recursos humanos faz Ibama e Incra fechar escritórios no interior do Amazonas. As operações passam a ser concentradas nas bases. O assunto foi discutido durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas. O Ibama tinha 14 escritórios no Estado. A maioria foi fechada. Atualmente, funcionam apenas os de Humaitá e Parintins. De acordo com o superintendente do órgão, os resultados no interior não eram positivos. Na nossa avaliação, não. A presença deles não vinham para contribuir como um fato inibidor. Então, somente a operação. O que faz com que iniba os inícios é a presença. Porque não é você ter uma base física numa cidade. É muito mais eficiente. Nós partimos daqui, da superintendência, com um efetivo maior e estarmos mais presentes, sim, nesses locais. Isso inibe. Para a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Amazonas, a desativação traz prejuízos, porque na área de fronteira, os crimes ambientais e de contrabando de madeira são constantes. O Ibama ainda tem a justificativa que existe o ICMBio, que o ICMBio tem a responsabilidade de coordenar e gerir as unidades federais, mas o INCRA não tem nem essa justificativa. O INCRA não tem nenhum outro órgão que o substitua em algumas atribuições. O INCRA também anunciou o fim das bases em alguns municípios do Estado. Além da falta de infraestrutura, o número de funcionários nos órgãos federais não é suficiente para atender a demanda. Por conta disso, a comissão vai apresentar uma ação junto ao Ministério Público Federal e Ministério do Desenvolvimento Agrário em Brasília contra o fechamento das representações no interior. Quem já não tomou um chá para acalmar a dor de estômago ou para melhorar os sintomas da gripe? Mas que um hábito antigo, o uso de plantas para tratar algumas doenças, é chamado de fitoterapia. Mas é preciso tomar alguns cuidados. Banhos para tirar o mau olhado, perfumes para atrair a pessoa amada. E tem até o Viagra da Amazônia. O que não faltam são chás que, segundo os vendedores, curam diversas doenças. Qualquer tipo de problema, de doença, seja a doença que for, eu vou na erva certa, na casca certa, no remédio certo e dou a receita na hora. Fica curado? Fica curado. No tradicional mercado Adolfo Lisboa, em Manaus, são comuns as bancas que vendem ervas medicinais para os mais variados tipos de problemas. Nesta aqui, encontramos uma grande diversidade. Segundo a vendedora, o sândalo funciona como calmante natural. O chá da vida é para diabetes e colesterol. O chá verde emagrece. E pasmem, aqui tem até planta que cura o câncer. É o que garante a vendedora. O nome da erva? Pau d'arco. Mas você tem que saber administrar, entendeu? Não é assim... Em umas pessoas, é claro que o efeito é mais rápido, em outras, não tanto. Procuramos um pesquisador PHD em botânica. Juan Revila pesquisa plantas medicinais há 40 anos. Ele garante que estudos científicos comprovam que a fitoterapia, ou seja, medicamentos feitos à base de plantas, pode oferecer soluções eficazes e mais baratas para diversas doenças. Mas é preciso ter cuidado. Você só pode usar plantas que têm registro. Ou seja, quando está registrado, significa que ele tem atividade terapêutica e tem atividade negativa, que pode ser tóxica, que pode produzir câncer. E o outro lado que é importante também é quanto às dosagens, à procedência. O melhor mesmo é evitar exageros e, principalmente, a automedicação. O Ministério Público vai pedir à Prefeitura de Iranduba que mude o nome de algumas ruas e prédios públicos da cidade. Lá, a tradição de homenagear políticos foi além do permitido por lei. Que tal morar no interior do estado, numa avenida que tem o nome do ex-governador, que hoje é o prefeito da capital? Político vivo, não. Aqui não tem nada a ver, né? Ainda mais que não é daqui. E não é daqui mesmo, não. Daqui do município, que é de Manaus. Ou quem sabe nas ruas que foram batizadas para homenagear deputados, denunciados por corrupção. O pessoal tem vergonha de dizer que mora nessas ruas, né? Essa é a realidade do bairro Morada do Sol, onde quase todas as ruas têm nome de políticos vivos. Essa prática é proibida por lei em patrimônio federal. E a justiça tem entendido que o mesmo vale para estados e municípios. E a homenagem a políticos vivos não se restringe só ao nome de ruas. Esse é o bairro Graça Lopes, um dos mais pobres da cidade, que tem o nome da secretária de ação social, que é também esposa do prefeito. A secretária municipal de educação também aderiu à ideia e dá nome à mais nova escola da cidade. O prefeito fez o mesmo. Além de ser uma promoção pessoal de agentes públicos, agentes políticos, né? Também, claro, que serve também de propaganda eleitoral, pois já que o nome da pessoa está aí, ele vai ser candidato. O Ministério Público vai dar prazo de 60 dias para que a Prefeitura de Iranduba encaminhe à Câmara de Vereadores projetos de lei alterando todos os nomes. O prefeito disse que o assunto é insignificante e que prefere não comentar. Eu quero que o juiz determine ela, vamos adotar. Não é isso. O pessoal se preocupa com o nome de prefeito, com o nome de mulher de prefeitura, olha como é que deve se preocupar com a cidade, olha como é que está o município aqui, assim como estão vendo aí, cheio de lixo, cheio de buraco. Obrigado a você que acompanhou mais esta edição do Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima!